Bom dia meus amigos do canal de Fusca pelo Brasil, estamos hoje aqui na praia de Maceió, Domingão, praia razoavelmente poucas pessoas, eu quero dizer, poucos poemistas, mas está muito bonita a praia de uma curva de chamar a atenção. É o canal de Fusca pelo Brasil, mandar um abraço especial para todos os amigos e agradecer aos 3 mil inscritos. Olha lá, lá na frente é a eólica, praia da Barrinha, Barra do Remédio, é onde foi filmado lá, aqui no seriado da curva no limite, ali são algumas casas de praia, barracas de praia.